Meu amigo, odeia diamantes. Naru, eu consegui uns diamantes, pega pra você. Eu quero te dar os diamantes que você não... Ele vomitou? O que foi? Qual o seu problema? Nossa, deixa eu até comer minha comida. Atira-se da minha frente, Atos. Eu não gosto de diamantes, só de... Não, só de me ver, já me dá nojo. Eu tenho até que comer minha terra pra passar esse efeito. Ele só gosta de coisas de terra. Ele tem casa de terra, ferramentas de terra, armadura de terra e até mobs de terra. Nossa, Naru, a sua vaca, ela tá suja de terra. Coitada dela. Olha o feio da sua cara. E agora ele quer transformar todo mundo em terra. Ai, grama não. Grama não, sai daqui grama, sai grama. Eu quero tudo terra. Teve um dia que eu até cheguei na minha casa e ele tava trocando os blocos dela por terra. Naru, para, essa casa é minha. O que você tá fazendo? Para, para, para de fazer isso. Não, sua casa é muito feia. Agora ela fica mais bonita com terra. Você tá deixando mal de terra. Calma, Naru, pega uns diamantes aqui. Não, para, joga isso longe. Pega uns diamantes só pra ir embora da minha casa. Eu te dou todos os diamantes só pra ir embora. Qual o seu problema? O que tem de errado com você? Ai, essa casa não tem solução. Olha que casa feia. Meu Deus do céu, não, não, não. Ela tem que ser dada de um jeito. Eu vou ter que jogar toda essa sujeira fora. Ai, que nojo. Agora, agora ele que quer ir embora. Eu tenho que explodir essa casa. Eu tenho que fazer essa casa pelos ares. Urgente. E agora eu vou voltar na minha casa. Eu quero ver o que eu faço pra resolver esse problema do Naru... Não, não, não. TNTs, TNTs, para, para, para. Você vai explodir minha casa. Naru, olha o que você tá fazendo com a minha casa. Nossa, ela tá bem mais bonita. Olha aquela terra embaixo. Ele destruiu minha casa. Eu não aguento mais. Eu sei que o Naru odeia diamantes. Eu preciso me vingar dele, fazendo as coisas de terra dele se transformarem em diamantes. Olha que casa linda. Meu Jesus, olha que casa linda. Essa casa é muito maravilhosa. O que o Naru não sabe é que eu tenho um pack de diamantes no meu inventário. E com isso, dá pra fazer alguns blocões de diamante. Assim. Fiz sete blocões de diamante. E agora, vamos pegar uma pá de diamantes que eu sei que o Naru gosta. E vamos trocar os blocos dessa casa dele por diamantes. Ela vai ficar muito mais bonita. Ele tá ali... O que ele tá fazendo? Será que ele não tá me vendo? Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Atos, eu tava no banheiro. Aí, pronto, pronto. Não, 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 não. Eu vou deixar a sua casa muito mais bonita. Sai, vai pra lá, vai pra lá. Vai ficar mais bonita. Ai, tira esses blocos aqui logo. Tira, tira. Ai, que nojo isso na minha mão. Ai, que nojo. Queima, 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 queima. Naru, devolve meus diamantes. Eu só queria deixar a sua casa mais bonita. Ela tá muito feia, ela tá de terra. Ai, queima, queima. Tá queimando todos os diamantes. Mas isso não vai ficar assim. Eu vou minerar mais diamantes pra deixar essa casa dele mais bonita. Ela tá muito feia, tá de terra. Minha casa é linda, feia essa, tua cara feia. Mas agora eu desci aqui nas cavernas porque eu preciso conseguir mais diamantes pra me vingar do Naru. Eu vou encher o mundo dele de diamantes. Ali já tem os primeiros. Eu só tenho que achar um jeito seguro de descer até eles. Naru, não. Não, Naru. Ai, que bloco ridículo. Olha que bloco feio, Atos. É bem mais bonito esse bloco aqui. Ai, olha o que eu vou fazer com esses seus diamantes feios. Não, para, para, Naru, para. Não faz isso com eles. Não, não, meus diamantes. Você trocou tudo por terra. É claro, eu vou procurar mais. Ele tá acabando com todos os diamantes que tem no mundo na mineração. Assim eu não vou conseguir me vingar dele. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar ouro e outros minérios também do mundo. Eu vou trocar tudo por terra. Chegou até num ponto que ele transformou toda a caverna em terra. Eu não aguento mais. Olha isso. Olha que perfeição. Olha que coisa linda. Meu Deus, eu tô apaixonado por essa caverna agora. Já que ele estragou as minas, eu vou tentar um templo do deserto. Esse templo sempre é minado de diamantes. Vamos quebrar aqui. Ah, não. Naru? Atos, que bom que você veio. Eu acabei de tirar os diamantes daqui, queimar e trocar por terra. Não, ele tá acabando com todos os diamantes do mundo. E agora? Essa pirâmide toda vai ficar de terra. Ah, não. Ele não cansa disso nunca. Ele tá transformando tudo em terra. Eu sei que a coisa que o Naru mais tem medo é diamantes. Só que ele tá acabando. Ah, eu morri. Ah, o Asso morreu pra dano de queda. É muito ruim. Como eu tava dizendo, só que ele tá acabando com todos os diamantes do mundo. Eu preciso de outro jeito de transformar as coisas dele em diamantes, tipo aquela casa. Mas eu lembrei da vila. Nela eu sei que os villagers trocam muitas coisas. Inclusive diamantes. Pra cada pack de esmeraldas que eu der pros aldeões, eles vão me dar diamantes. Começando por esse villager aqui. Que que é, meu filho? Eu te trouxe um pack de esmeraldas e eu quero em troca oito diamantes. Tá aqui ele. Obrigado, meu filho. Tá, e cadê meus diamantes? Tá aqui, ó. Não, não. Pera, isso é terra. Isso aqui não é diamantes. E outro, isso aqui é terra inferno. Isso nem é a terra que eu quero. Então quer terra de quê? Eu quero terra de diamantes. Só diamantes. Sem terra. Esquece a terra. Não, não, não. Eu não posso te vender terra, não. Não, então me devolve minhas esmeraldas. Então devolve minhas esmeraldas. Devolve minhas esmeraldas. Eu não vou. Por que não? Volta aqui. Volta aqui com minhas esmeraldas. Eu não posso te vender diamantes, meu filho. O Naru disse que eu só posso vender terra. Terra? Mas por quê? Você não precisa obedecer o Naru, obedece eu. Não, eu preciso obedecer ele. Ele disse que ia vir aqui e ia matar os villagers e tudo. Ah, mas eu vou te matar bem antes. Se você não me vender diamantes, volta aqui. E outra, meu filho. A gente aqui não tem mais nem diamante. O Naru mandou a gente queimar, foi tudo. Nós queimamos tudo já. Não, não. Eles não tem mais diamantes. Eles queimaram tudo que eles tinham. Que raiva. E ele ainda ficou com todas as minhas esmeraldas por causa dessa terra. Eu nem quero terra. Uhul, esmeralda. Agora todos os diamantes desse mundo acabaram. O único jeito de conseguir seria com magia. Peraí, mas isso não é uma má ideia. Então eu vim até um pântano e encontrei uma casa de bruxa. Vamos ver se ela consegue alguma magia de transformar as coisas em diamantes. Eu vou lá buscar mais tintas para minha nova magia. Que história é essa de tinta? Eu vou investigar a casa da bruxa porque eu ouvi que ela está fazendo uma nova magia. Mas que magia será que é essa? Um pincel? Um pincel que eu posso desenhar em qualquer bloco. Pera, mas esse tem tinta. E se eu tentar desenhar um diamante aqui? Vamos ver o que acontece. O diamante tem esse formato aqui. Parece um ovo. Vamos confirmar. Esse é o diamante que eu desenhei. E agora? Será que ele fez alguma coisa? Eu quero ganhar um diamante. Diamante. Ué, não está acontecendo nada. Eu acho que isso aqui está quebrado. Não funcionou. Ah, a casa. A casa. A casa virou toda de diamantes. Esse pincel aqui é perfeito. Quantos usos será que ele tem? Quantos será que eu consigo desenhar com ele? Porque só com um simples desenho eu fiz isso com a casa da bruxa. Nossa, eu posso agora começar a transformar todo mundo do Naru em diamantes. Assim ele vai ficar com muita raiva. E eu vou ter a minha vingança. Hum, eu estou achando essa cerca da minha vaquinha muito feia. Ela merece uma coisa melhor. Eu acho que eu vou buscar mais terra ali fora. Eu estou voltando na casa do Naru e eu vi que ele está saindo da casa dele. Eu vou começar fazendo algumas modificações aqui ao redor da casa do Naru. Primeiro, eu vou desenhar um diamante ali nessa árvore. Será que todas as árvores vão virar árvores de diamantes? Vamos aqui usar nela o pincel e desenhar um diamantão. Agora eu vou preencher tudo assim e confirma. Ai, eu tenho que pegar essas terras aqui. Essas terras, essas terras tudo. Ih, meu Deus. Essas árvores, elas não bem que poderiam ser muito mais bonitas. O que que é isso? Não, não. Elas ficaram feias. Ah, não. Elas ficaram ainda mais feias. Não, volta pra casa. Volta pra casa logo. Ai, que coisa feia. Virou todo diamante. Nossa, funcionou de verdade. Olha só como as árvores agora ficaram mais bonitas. Eu vou transformar todo mundo do meu amigo em diamantes. Ai, que horror. Olha isso na frente da minha casa. É muito feio. Ai, eu não posso deixar isso assim. Eu não posso deixar isso assim. Eu tenho que fazer isso voltar a ser terra. Ai, quebra, quebra esses diamantes tudo. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem tocar isso perto. Nojo. Ai, mas tá ficando de noite. Eu preciso ir dormir. Só vou queimar esse diamante antes. Boa. Agora eu preciso ir dormir rápido. Agora eu vou ir na casa do Naru transformar ela em diamante. Ih, o Naru tá indo pra casa dele. Pera aí, pera aí. Deixa eu ficar olhando daqui de fora. Primeiro, eu preciso guardar minha armadura. Nesse suporte aqui de armaduras. Ih, agora eu vou dormir na minha caminha linda e maravilhosa. Co de terra. Ele foi dormir e ele tá deitado ali. Agora ele colocou a armadura de terra dele aqui do lado. Eu vou tentar desenhar perto dela pra ver se ela vira uma armadura de diamante. Nossa, o Naru vai ficar muito bravo. Eu vou desenhar embaixo dela, que é o espaço que a gente tem. Desenho o diamante. E agora vamos confirmar. Deixa eu ver se apareceu ali embaixo. Tá ali, tá ali embaixo dela o diamante. Agora só vamos fugir da casa do Naru. Ai, zumbis, zumbis, zumbis. Eles tão me atacando, eles tão me atacando. Terra. Eu tô ouvindo uns negócios estranhos lá fora. Deixa eu acordar aqui. Deixa eu levantar. Zumbis, zumbis. Pega a armadura, pega a armadura. Não, bota essa armadura em mim. Bota a armadura, bota a armadura. Pega a armadura. Aí, o que que está acontecendo? Ai, eu tô cuspindo o diamante. É um nojo. Pera aí, por que a armadura dele ainda tá de terra? Por que ela tá brilhando? Eu tô cuspindo o diamante. Eu tô cuspindo o diamante. É muito melhor do que simplesmente virar uma armadura de diamantes. O que faz é parar de ficar vomitando diamantes. Socorro. Ai, eu não aguento mais. Para de fazer isso. Para de ficar soltando diamantes. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Olha pra mim, olha pra mim. Eu tô com a armadura de diamante. Enquanto ele vai ficar tentando tirar essa armadura de diamante, eu vou lá pra casa dele. Eu vi que ela tava infestada de zumbis, mas a qualquer momento já vai ficar dia de novo. E se vocês olharem aqui, ele fez um rastro de diamantes por toda a casa. Isso aí já é muito bom. Eu vou pegar todos esses diamantes pra mim. Ah, não. Eu não consigo tirar. Eu não consigo tirar. Eu não consigo. Tá com maldição do ligamento. Ah, não, não, não. Peguei todos esses diamantes. Eu vou transformar em muitos blocões pra deixar o mundo do Naru mais bonito. Essa casa dele de terra, vamos começar a mudar ela. Já vou desenhar um diamantinho aqui. Confirma. E agora tudo virou diamantes. E ele tem essa vaquinha aqui que tá suja de terra. Eu vou lavar ela. Coitada da vaca do Naru, ele nem dá banho nela. Ai, eu já tentei de todo jeito tirar essa armadura. Eu não consigo tirar de jeito nenhum. O único jeito vai ser me jogando nessa lava, mas eu não queria perder meus itens de terra. Eu tô com tanta terra no inventário, mas não tem jeito. Tive que me jogar. Naru tentou nadar na lava. Eu acho que ele tá tentando tirar aquela armadura. Mas enquanto isso, eu vou lavar essa vaquinha. Aí, vaquinha, você vai tomar banho pela primeira vez na vida. Finalmente vai ficar limpinha. E pronto, agora você tá muito mais limpinha. Eu vou te levar de volta pra casa, vaquinha. Agora só falta eu trocar o chão por grama. Fazer a grama crescer de novo. Eu renasci. Minha casa, minha casa tá de diamante. Por que tem um desenho de um diamante aqui nessa parede? Oi, Naru. Olha só o que eu fiz com essa casa. Ela ficou tão linda. E eu trouxe sua vaquinha de volta. Por que você tá fazendo isso? Tira esse bloco daqui. Minha vaca, minha vaca, minha vaca. Você viu que ela tava suja? Ela veio lá pra tomar banho. Ela tá achando... Ai, ai, para de me bater. Ela não tava suja. Ela era de terra e ela era linda. Ela gostava de ser assim. Naru, peraí que eu tenho uma armadura pra você. Eu vou pegar a armadura. Minha armadura, eu não quero nada vindo de você. Eu quero que você tire esses blocos de terra. Que armadura? O que? Eu já dei armadura pra ele. Agora eu vou desenhar aqui no chão, nessa terra. Eu vou desenhar mais um diamante. Vamos confirmar? Mas pelo menos eu ainda posso dormir nesse chão que é terra. Ah, não, 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 não. Ah, agora sim. Agora tá tudo mais limpinho. Ah, esse chão aqui também. Peraí, peraí, o que que é isso? Você tinha minha cova no seu quintal? Eu tinha. Quebrou, quebrou, quebrou. Agora tá mais bonito, tá mais ajeitado. Agora sim, sabe? Por você, né? Não, não, não tem nada com isso. Ele quer me atacar, ele quer me atacar, fica longe. Ué, o que que ele parou? Peraí, ainda tem mais um lugar que tem terra. Mais um lugar? Que lugar que ele tem terra? Eu preciso descobrir onde é que ele tá guardando terra. Lá, é onde eu guardo toda a minha terra. Na verdade, toda a terra do mundo. Aqui, eu cheguei. É nessa pirâmide aqui. Aqui, eu guardo toda a terra do mundo. Eu segui o Naru até esse lugar e ele tá entrando em uma pirâmide. Nossa, como eu nunca vi isso. Olha o tamanho dessa pirâmide de terra. E olha só quantos baús. E sim, esses baús estão lotados de terra. Olha só isso daqui. Tem terra pra todos os lados. E pra usar toda essa terra, eu vou começar trocando a casa do Atos por terra. Eu não sei como é que ele mora naquele muquifo feio. E agora eu vou chegar perto da pirâmide. O Naru tá saindo. E o que ele tem na... Ah, não, ele tem terra. Ele tem terra. Ele tá colocando terra por tudo. Eu tenho que acabar com essa pirâmide. Então, eu vou pegar meu pincel e nós vamos transformar ela toda em diamantes. Ó, vamos começar aqui desenhando um diamantinho. Só confirmar. E agora? Não, 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 mas não foi toda a pirâmide que virou de diamante. Só um pedaço. Ela é grande demais. Eu vou ter que desenhar vários diamantes pra isso funcionar. Vamos entrar dentro da pirâmide e ver o que tem nela. Pera aí, é um vazio? Tá cheio de baús. Tá cheio de baús essa pirâmide. E o que tem em cada um desses baús? Ah, não, tem terra. Tem terra? Tá tudo cheio de terra. Eu preciso começar trocando a terra desses baús por diamante. Eu já comecei a revolução das terras. Isso daqui era uma vila. Olha como ela ficou muito mais bonita depois de virar tudo terra. É só perguntar pra esse villager. Olha o que tu fez, cara. Agora eu vou deixar a casa do Atos desse mesmo jeito. Só que dessa vez eu desenhei um baúzinho pra representar. Sim, acreditem em mim, isso aqui é um baú apesar de não parecer. E dentro dele que eu vou desenhar os diamantes. Só vamos preencher tudo com diamantes. Aí! E agora confirma. Se isso funcionou, deve ter diamantes por todos os baús. Boa! E agora eu preciso dar um jeito de transformar essa pirâmide. Aí, deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui. Eu transformei toda a casa do Atos de terra. Até a piscina dele que ele tinha, eu cobri de terra. Mas só que nesse processo todo, eu usei todas as minhas terras que eu tinha. Então eu vou ter que ir lá na pirâmide pra pegar mais. Talvez se eu tentar por cima da pirâmide. Eu acho que eu não consegui transformar ela em diamante, porque eu desenhei o diamante na base. Mas ela vai ficando menor até a parte de cima. A parte de cima é onde manda em toda a pirâmide. Vamos testar se isso funciona. Aí, cheguei na pirâmide de diamantes. Ai não, ai não, o Atos lá em cima. Naru! Você não vai estragar minha pirâmide, eu vou aqui no topo dela sim. Ah é? Tá bom, então não tem problema. Eu já fiz uma coisa linda com sua casa mesmo. Na minha casa? Aquela que você explodiu! O que você fez com a minha casa? Eu não vou te contar, Atos, eu sei que vou pegar mais terra e deixar ela mais bonita. Ah, vai lá pegar mais terra, vai! Enquanto o Naru tá pegando terra lá embaixo e descobre. Ah não, meus diamantes, minhas terras viram tudo diamante. Eu vou tentar transformar essa pirâmide aqui por cima. E foi! Nossa, deu certo! Toda pirâmide se transforma em diamantes. Não, 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 o que você fez com a minha pirâmide, Atos? O mesmo que você fez com a minha casa? E agora eu vou lá consertar ela. Coitadinha da minha casa, deve ser por aquele rastro ali. Aqui, esse rastro de terra ele fez quando ele tava indo pra minha casa. Atos, volta aqui, eu não vou fazer com você. Eu não vou ver nada, eu não vou ver nada, eu vou fazer esse mundo ficar bonito. Você tá estragando o meu mapa, sai daqui. Você tá estragando, deixando tudo de terra. Tudo é mais bonito de terra, e você quer estragar isso? Vai, vamos lá, vamos lá. A minha casa fica naquela direção, perto desse dedo do deserto, porque ele roubou todos os diamantes, peraí. O que você fez com aquela vila, Naru? Eu vou te jogar na lava. Aquela vila tá muito mais bonita. Ah, muito mais bonita. Você vai ver, olha aqui, o que eu faço com essa sua terra. Eu vou jogar tudo na lava. Ai, você é meu, eu vou fazer isso mesmo com você. Volta aqui, seu ato feioso. Olha o que ele fez com a vila, tá muito feia. Ele transformou toda a vila de terra. Pega diamantes, pega diamantes, aqui é diamante, pra melhorar a sua vida. Ah não, galera, eu tenho que voltar a essa vila normal. Eu tenho que desenhar um diamante aqui, rápido. Nossa, você não vai desenhar nada. Vou desenhar ele sim aqui, agora sobe o verde, sobe o verde, preenche, confirma. E agora vira tudo de diamante. Tá muito mais bonita. Ah não, o atos, o que você fez com essa vila? Essa vila ficou feia. O que é isso aqui? Um desenho. O atos tem desenhos mágicos, é tudo culpa daquele pincel chato, eu tenho que tirar isso dele. A minha casa, minha casinha, olha o que ele fez com ela. Eu vou ter que transformar em diamante também. Ela não pode ficar de terra, ou o Naru vai querer morar aqui dentro. Atos, saia daí, atos, essa casa agora é minha. Não, essa é uma coisa minha, mas confirma. Não! Não, eu vou quebrar esse desenho antes que seja trocado. Não, não, ele que trocou tudo, gente. Que raiva! Agora, minha casa tá bonita. Eu tô deixando todo de diamante, todo bonito. Atos, volta aqui, atos, eu vou pegar esse pincel da sua mão, você vai parar de usar esse pincel agora. Você não vai pegar esse pincel, eu vou agora acabar com toda a terra do mundo. Eu vou quebrar e me dar esse pincel. Peraí, mas toda a terra do mundo? Eu tenho outro lugar fora desse mundo que tem mais terra. Que? Outro lugar? Como assim? Como assim? Pra onde ele tá indo? Eu vou seguir ele. E o que ele falou de outro lugar com terra? Eu tenho que acabar com todas as terras dele. O Atos nem tinha percebido, mas atrás da minha pirâmide tem um bioma de terra. E dentro desse bioma de terra, eu tenho um portal que vai me levar pro mundo inteiramente de terra. Não pode ser. Não pode ser um bioma só de terra. Como que o Naru conseguiu isso? Olha aqui, tá tudo cheio de terra. Olha que lugar mais feio. Olha aqui, esse aqui é o meu portal. Ele é tão bonito e fica no meio do meu bioma de terra. Olha só, quando eu chego perto desse bioma de terra... Pera aí, o Naru conquistou uma conquista? O buraco é mais embaixo? Ele foi pro Nether? Ah, mas isso não vai ficar assim. Primeiro eu vou mudar esse bioma. Ele vai ser um bioma de diamantes, não de terra. Olha aqui, eu até vou fazer um diamante gigante. Diamantão. E tá pronto, virou tudo diamante. O céu que tava estranho vai voltar a ser azul. E ali achei um portal. Será que é esse o portal que o Naru foi? Ah, eu vou acabar com toda a terra do mundo dele. Nossa, terra, terra, olha quanta terra. Olha que delícia, mano, tem muita terra. Meu Deus do céu, nossa, eu estou maravilhado com tanta terra assim nesse mundo. É bem melhor do que o outro que o Atos fica botando de diamante. Eu vou até mesmo pra minha fortaleza de terra. Não, olha o Nether. Isso aqui era pra ser tudo Nether Hack. O que ele fez com o Nether? Ele transformou tudo em terra. De onde que ele tirou tanta terra? Olha só essas folhas que eu trouxe daquele bioma de terra. Eu vou jogar tudo fora. E agora, eu vou transformar isso aqui em diamantes. O problema é que o Nether é muito grande. Provavelmente, só um diamante assim, não vai ser suficiente pra mudar tudo. Eu falei, ali ainda tá terra. Eu tenho que ir mudando aos poucos. Olha só, olha só que fortaleza linda. Ah, aqui era o lugar onde tinha os blazes. Mas agora que tá tudo terra, tá muito mais bonito. Vamos lá, desenha outro diamante aqui. Ah, eu não aguento mais desenhar diamante. É só isso que eu faço. Desenhar diamante, desenhar diamante. pra consertar o erro do Naru. E se eu fizesse uma ferramenta? Uma ferramenta que transforma as coisas em diamante. Boneco Atos na loja do Atos.com. Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil. Eu posso vir aqui na terra, e eu vou desenhar uma espécie de enxada. Mas ela vai funcionar assim. Toda a terra, aí eu vou desenhar um bloquinho de terra. Vai virar, aí a gente faz uma seta. Diamantes! Vai virar diamantes! Confirma! E agora eu ganhei essa enxada. É uma enxada mágica. Se eu clicar, eu transformo tudo em diamante. Ah, vai virar tudo diamante de novo, finalmente. Atos, para! O que você tá fazendo? Eu vou transformar esse Nether aqui em diamantes. Ele não pode ficar assim. Não, não, olha só, vai ficar rapidão, vai ficar tudo de diamante. Por que você não vai mudar o mundo? Eu já larguei você lá. Me deixa no meu. Não, você ainda tá no meu mapa. Você tá dentro do meu mapa. Esse aqui era o Nether, onde eu tinha a minha casa. E aí você transformou tudo em terra. Você nem tem casa aqui. Sai daqui, vai, olha só o que eu vou fazer com o teto. Tudo, tudo de diamante. Olha o que eu vou fazer com você. Ah, você me deixou de amadureira de diamante. Ha, 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 que coisa de diamante. Volta aqui, volta aqui. Tudo diamante. Diamante, diamante, diamante. Vai virar tudo diamante. O que? Pode ficar com o Nether. Você já quer ele mesmo, né? Eu vou pro único lugar que me resta, Atos. Que único lugar? Que diesta? Volta aqui, onde é que você tá indo? Eu vou pro The End. Aí, boa, cheguei aqui no The End. É o único lugar do mundo inteiro que eu posso ficar feliz vendo um monte de terra pra lá e terra pra cá. Só o dragão que não tá de terra, infelizmente. Mas isso a gente resolve daqui a pouco. O que o Naru não sabe é que eu segui ele até o End. E agora eu vou transformar isso aqui em diamantes também. Ah, eu não vou voltar pra aquele mundo. Aquele mundo virou diamante. E o Atos estragou ele todo. Desenhei aqui um diamante na torre. Não, 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 não. O que que tá acontecendo? Por que daqui tá virando diamante? Consegui, consegui, fica diamante. Atos, 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 Confirma, vai. Aí, tudo virou diamante. Agora sim, agora sim. Agora sim. Acabou a sua terra. Isso é pra você aprender a nunca mais explodir minha casa. Ah, volta aqui Atos, eu te pego. Deixa o like, se inscreva no canal. Foi. Ai, o Naru me expulsou. Você não joga mais o meu mundo.